Balharina ou? A Barbie. A Barbie do meu pai. Um shopping. Vem passear no shopping de Barbie hoje, hein, Sérgio? Eita! Vamos subir o elevador. Outra hora eu falo balharina. Barbie, vamos Barbie. Onde a gente vai? Aonde? Vai na frente. O que aconteceu aí, Sérgio? Está apertado. Vamos ver o perrengue, hein? Viu? Pensa que é fácil ser Barbie? É o meu. Você quer brincar lá embaixo? Olha o tanto de crianças. Elas são pequenininhas, olha. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Já saiu da pista minha Esté, eu vou fazer um desafio aqui pra você, sabe qual é? Qual? Você cantar uma música da Maria Massal aqui, no meio de todo mundo aqui Não, 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 não Agora, vai, 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 vai E aí, mais alto Ninguém tá ouvindo, ninguém tá ouvindo Ninguém tá ouvindo Mais alto um pouquinho, mais alto É só a garota Chegou a hora do lanche, hein? Tá com muita fome? Um pouco? Trouxemos aqui a Barbie para lanchar Vamos ver se ela vai aguentar esse lanche artesanal Ela falou que tá comendo tudo agora Tá tudo assim, em quantidade Porque antes a gente levava ela pra comer um Um chistudo, um hambúrguer Ela comia só a metade E a gente comia a outra metade Mas ultimamente ela tá comendo tudo E tá querendo comer o dos outros ainda Não, mentira Então vamos ver se você vai aguentar esse de hoje Quero só ver, depois vou mostrar Mostra não? Não, então É, mais ou menos assim Na hora nós vamos ver aqui Eu vou comer tudinho Quero ver Hora de comer Gente, é de goiaba E é chupo de goiaba? E é de bacon Nossa, e é bom? Eu não gosto de goiaba Mais ou menos, né? Tem cheiro de goiabado Mas goiabado com hambúrguer não dá gosto Então come, então come Porque bacon vem no hambúrguer, né? Aí é bom Esther, pra eu te falar Pra você fazer amizade lá Pra você inova Você agora vai no Como é que é? Super trampolim, né? Vila trampolim A Vila trampolim Tem muita criança lá Se você vai tá sozinha Você não conhece ninguém Sabe o que você faz? Pra você fazer amizade com uma menina Você pega uma bolinha daquelas Aquelas bolinhas Que não machuca Você pega e joga numa menininha Acerta Acerta ela Não, Esther Ela vai pensar que você tá brincando com ela Aí você começa a brincar Aí você pega a amizade Aí ela vai, pega uma bolinha também Senta na sua cabeça E você começa a brincar Vai fazer isso lá? Não Vai, vamos ver lá, vamos ver aí Vai, vamos ver aí Fica ali perto Fica ali perto Que você já vai ser a prova É muito difícil É muito difícil Fica ali perto Fica ali perto Tá Obrigado.